Olá, eu sou Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui no canal IndiePower. Antes de começar, já se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito, ative as notificações para você receber atualizações dos próximos vídeos que virão e também já deixe o seu like porque com certeza é um vídeo que você vai gostar. Então vamos lá. Bom, quando a gente está desenvolvendo algum jogo é muito comum, dependendo do jogo, a gente precisar de fazer um game que tenha um mapa muito grande. Só que fazer isso num único layout do construct, por exemplo, dentro de uma única room dentro do game maker, por exemplo, faz com que o jogo fique um pouco pesado, você perde um pouco em relação à otimização. E a saída para fazer isso é dividir esse mapa ou esses mapas em pequenos pedaços, igual eu tenho aqui, área 1, área 2 e área 3. Só que eu preciso ligar um mapa no outro de forma que quando eu entrar aqui, o meu personagem vem para a área 2, só que ele venha para essa posição. Depois meu personagem vai andando, ele vai chegar aqui, ele vai para a área 3 e vai parar nessa posição. Depois ele vai fazer o caminho inverso, vai vir para essa posição e assim sucessivamente. Então eu preciso configurar para que haja algum elemento para mudar de fase, por exemplo, quando eu chegar nesse ponto, ele muda para essa fase e ao mesmo tempo eu preciso indicar onde que o meu personagem vai começar. Porque ele pode começar daqui, se ele estiver vindo da área 1, ou ele pode começar daqui caso ele venha da área 3. E o mesmo pode acontecer se, por exemplo, o meu personagem entrar numa passagem aqui, entrar para uma área 4, por exemplo, depois cair na área 3 e depois ele vai voltar por esse caminho. Então ele entra por um lugar, depois sai por outro e chega aqui nessa mesma room. Então ele vai sempre começar a fase em locais diferentes. E eu vou fazer isso, eu vou ensinar como fazer isso de uma forma muito simples. Então o que nós vamos fazer? Eu já tenho aqui o meu cenário montado com essa arte aqui, uma arte que eu fiz rapidinho só para esse tutorial mesmo. Inclusive se você quiser aprender a criar arte para games, você pode acessar os links que vão estar aí na descrição. Mas enfim, vamos lá. Eu vou criar um objeto, então dou um clique aqui e vou criar um sprite. E esse sprite eu vou chamar ele de mudar underline fase. Ele vai servir para mudar de fase. Vou colocar uma cor aqui qualquer. Por enquanto eu vou deixar ele visível. Então eu vou colocar ele aqui nesse canto. Vou copiar esse objeto e vou colocar ele aqui na área 2. Porque eu vou usar esse mesmo objeto para mudar de uma fase para outra. Eu não vou criar, por exemplo, um objeto que leva ele para a área 2, um objeto que leva ele para a área 1, um que leva para a área 3 e por aí vai. Eu vou criar um único objeto e esse objeto vai ter algumas informações relacionadas para qual área do game ele vai nos levar. Então com um único objeto nós vamos conseguir configurar para que ele leve para diferentes locais. Então beleza. O que eu vou fazer aqui? Nesse objeto eu vou adicionar uma variável. Essa variável eu vou colocar layout. Colocar só layout e o tipo vai ser texto. Por que disso? Para que serve essa variável? Ela serve para indicar qual vai ser o layout que o jogador deve ser direcionado quando o personagem colidir com esse objeto. Então não vai ter um layout definido em si. Vai ser com base no quadro que ele colidir. Então por exemplo eu vou vir aqui neste daqui. Esse quadrado que tem aqui vai levar para a área 2. Então eu vou aqui na variável dele, aqui layout. Então eu vou escrever aqui, área 2. Tem que ser o nome do layout exato aqui. O meu layout que eu quero que ele seja direcionário é a área 2. Então beleza. Esse daqui por sua vez vai levar o personagem para a área 1. Então eu tenho que vir aqui nele na variável da instância. Colocar área 1. Que eu quero que ele seja levado para a área 1. Nesse daqui eu quero que ele seja levado para a área 3. E agora aqui na minha terceira área, eu tenho que modificar este e colocar aqui que ele seja direcionado para a área 2. Então beleza. Então essas variáveis aqui servem para que o jogo saiba qual layout que ele deve ir. Beleza. Coloquei essa variável indicando o layout que ele vai ser direcionado. E vou vir aqui no meu event sheet. Já tem algumas coisas aqui que eu programei para fazer essa base desse jogo. E eu vou colocar agora uma colisão do meu personagem com a alma do personagem. Que é esse bloquinho aqui. Então quando ele colidir. Quando colidir com algum objeto. Que vai ser qual objeto? Vai ser o objeto mudar de fase. Quando ele colidir com esse objeto mudar de fase. Ele vai mudar o layout. Ou seja, ele vai levar o meu jogador para uma área diferente. Deixa eu esperar esse autosave aqui. Agora sim. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui em adicionar uma ação. Uma ação do sistema. Então system. Next. E eu vou vir nessa opção. Nessa opção aqui geral. Vai ter essa go to layout. Aqui ó. Go to layout by name. Pelo nome. Então beleza. Next. Ele vai pedir o nome do layout. Só que eu não vou definir o layout que eu quero. O que eu vou fazer? Ele vai definir o layout. layout com base naquela variável. Então deixa eu apagar aqui. Onde está layout. Vou vir aqui nessa janelinha que fica semi transparente. Vou dar um clique no mudar de fase. Depois eu venho aqui nas variáveis de instância. Tem aqui ó layout. layout. Então ele vai levar o jogador para o layout que foi definido dentro daquela variável local desse objeto. Então dessa forma ele vai ficar dinâmico. Então esse aqui vai levar para a área 2 porque é essa variável. Então quando ele colidir com esse objeto ele vai primeiro buscar o nome da variável e a partir desse nome ele vai direcionar para a área específica. Então vamos testar aqui. Dá um run layout e vamos testar o nosso projeto. Então está aqui o meu personagem. Está um pouquinho lento aqui. Porque eu estou gravando então ele fica um pouco lento. Então vem para cá. Vem para a área 2. E aqui ele vai para a área 3. Então com o mesmo objeto a gente consegue fazer ele mudar de fase para a fase diferente. Sem precisar criar um objeto que quando ele colidir vai para a fase X. Um que vai para a fase Y e por aí vai. Agora vamos voltar. Clicando aqui ele volta. Só que olha ele voltou não naquele ponto que é o final dessa estradinha. Ele voltou para o local que ele estava no início da fase. Que é onde o objeto está localizado. Então por exemplo aqui na fase 1 ele veio para esse local aqui porque esse objeto está aqui. Na área 2 ele veio para cá porque o objeto está aqui. E o mesmo para a área 3. Então eu preciso fazer que toda vez que ele surgir da área 1 para a área 2 ele venha aqui. Ele comece o jogo aqui. Quando ele vier da área 3 para a área 2 ele comece aqui. Então o que eu vou fazer? Eu preciso criar primeiro uma variável global para o meu personagem. Então eu vou clicar aqui no botão direito e adicionar a variável global. Então eu vou colocar aqui X ou qualquer outra coisa. Vou colocar aqui início, underline, X. Vou manter como zero por enquanto. E criar um início, underline, Y. Início, underline, Y. Então eu vou fazer o seguinte. A primeira fase que começa vai ser essa daqui no jogo. Então eu vou pegar a posição aqui dele de X, que é a área 1 que seria o início do jogo. Vou jogar aqui na minha variável X. Início variável X. E vou pegar esse valor aqui do Y. E vou colocar no meu início variável Y. Agora eu vou adicionar um evento do sistema. Que vai ser quando o layout iniciar. Que é esse aqui. Cadê? On start of layout. Ou seja, quando começar o layout. Então quando começar o layout. o meu personagem, a alma do meu personagem. Que é o que tem as configurações. Eu vou definir a posição dele. Então set position. Ou melhor. É set position. Então eu vou setar a posição dele. Onde o valor X vai ser aquela variável início X. E o valor Y vai ser a variável início Y. Então sempre que começar a fase, ele vai jogar para essa posição aqui. Então mesmo que eu pegar o meu personagem. Colocar ele aqui. Ele vai começar naquela coordenada X. Porque eu quero que ele comece o jogo sempre. Quando der o start of layout. Ele começa nessa posição. Então mesmo ele estando aqui. Lá no nosso layout. Ele vai começar aqui. Porque é os valores que eu defini. Só que quando ele entrar nessas áreas. Eu quero que ele comece em locais diferentes. Com base no bloco que ele entrou. Que ele colidiu. Então o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui. Nesse objeto. Mais duas variáveis. Então eu vou colocar uma variável. X underline personagem. Vai estar com valor zero por enquanto. E Y underline personagem. Então o que vai acontecer. O que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer aqui. Quando meu personagem colidir aqui. Ele vai modificar o valor desse início. E desse início Y. E desse início X. Para que quando ele entrar nessa fase. Ele comece nesse ponto. E quando ele vier da área 3. Ele vai começar nesse ponto. Então essas variáveis. Essas variáveis locais. Que eu coloquei aqui. Vão servir para indicar. A posição. Que o personagem vai começar no jogo. Quando ele entrar por determinada porta. Eu vou até diminuir essa. Colocar mais para cá. Para eu ter mais espaço aqui. Então beleza. Quando ele vier da área 1. Eu quero que ele comece o jogo aqui. Então eu vou pegar a posição. Então o X vai ser 64. 67. 67. Então eu vou vir aqui. Área 1. Nesse bloco aqui. O X. O personagem X vai ser 67. E a posição. Y dele vai ser. 264. Aqui no meu caso. Dependendo do jogo que você fizer. Vai ser diferente. Então beleza. Toda vez que ele entrar. Aqui nessa fase. Ou melhor. Ainda não defini isso. Né. Então vou fazer o seguinte aqui. Então toda vez que ele colidir. Além dele. Mudar de fase. Ele também vai. Modificar. Esses valores aqui. Dessas variáveis globais. Então vamos ver aqui. System. Next. Set value. Ele vai mudar o valor do X. Do início. Do início. Para mudar. Fase. Personagem. X. Vou copiar. E colar isso aqui. Vou modificar. Agora. A variável. Variável. Início. Y. E ele vai pegar o valor. Do. Personagem. Vou jogar esse. Goto. Layout. Aqui. Para baixo. Para ele executar. Primeiro. Essas ações. E depois. Executar essa. Então vamos testar aqui. Eu vou até pegar esse. Personagem. Eu vou colocar. A alma do meu. Personagem. Aqui no meio. Porque ele deve começar aqui. Quando eu. Tocar. Essa área. Aqui. Então vamos dar um. Run layout. Ele vai começar com a variável. X e Y. Naquele valor. Que começa aqui. Então. Ele inicia. Nesse ponto. Quando eu entrar aqui. Por essa porta. Ele tem que começar. Bem no início. Da estrada. Aqui. Começou. E olha. Que o personagem. Lá no layout. Estava aqui. Ele não estava. Nessa área. Aqui. Quando eu entrar. Provavelmente. Ele vai. Iniciar. Na posição zero. Ali. Posição zero. Por quê? Porque aquela. Aquele objeto. Está com. Com. Com a opção zero. Está aqui. X personagem. XY zero. O mesmo. Acontece. Para esse daqui. Agora. Eu preciso saber. Que. Qual é o local. Que ele deve. Começar. Que ele deve estar. Que o personagem. Deve estar. Quando ele tiver nessa. Quando ele entrar. Por essa porta. Ele vai estar. Eu preciso. Que ele esteja. Bem. Aqui. Nesse ponto. Deve. 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 Seria como se fosse o início do jogo Ele deve começar no início da estrada Está aqui no início da estrada E agora ele não vai começar mais no meio da estrada Quando eu entrar ele vai começar Aqui no final da estrada Aqui eu posso colocar também Dependendo da situação Porque aqui ele veio Quando ele entra aqui Ele já está normal Só que quando ele volta para cá Ele não volta espelhado Então depois eu posso configurar Alguma variável local Para definir se ele entra Se ele começa no jogo espelhado Ou se ele começa Sem estar espelhado por exemplo Mas isso aqui não é algo complicado de fazer É só você criar uma variável Por exemplo que vai definir 1 e 0 Onde 1 ele está espelhado E 0 ele não está espelhado Então toda vez que ele estiver espelhado Ele vai ficar com 1 Por exemplo E quando ele não estiver espelhado Ele fica com 0 Aí você consegue meio que Manter Essa coerência aqui Na hora de você trocar de fase Beleza Agora eu preciso definir Qual é a posição Que o nosso personagem vai estar Quando ele entrar por essa porta Então eu preciso que ele esteja Aqui nesse cantinho Então eu vou definir Vamos pegar aqui a posição Posição 68 para o x Então eu vou colocar esse valor aqui Na minha variável x E vamos pegar o valor de y E colocar lá na nossa variável Personagem y Para que ele mude Dinamicamente Agora eu vou fazer o mesmo Para a área 3 Para que ele Eu vou até mostrar aqui Como que vai ficar aqui Então começar pelo layout Pela área 1 Que é a principal Para ele não começar na área 2 Em algum local Diferente Que não seria o Ideal dele Então vamos entrar aqui Por essa portinha Ele começa aqui E está aqui Quando eu entrar Para cá Ele começou ali Porque aquele bloco Está configurado Como o personagem x Zero Personagem y Zero E aqui é a posição zero Então por isso que ele está Começando aqui Mas essa outra Portinha aqui Está configurado Corretamente Então beleza Então vamos lá Ajustar isso Então área 2 Eu quero que ele Comece aqui Então vai ser x Esse valor Que eu tenho aqui Vamos colocar aqui Na variável x Do personagem E agora vamos Pegar A posição y Então beleza Agora vamos lá E testar Então começamos aqui Na área 1 Está dando nem para ver A animação direito Do personagem Mas ele tem Uma animaçãozinha Só que aqui Como está Com FPS baixo Acaba que não está Mostrando Então segue o caminho Então cai aqui Nesse local Agora voltar Isso aqui você pode Criar caminhos Mais complexos Também Não precisa ser Caminhos de Somente Duas posições Não Por exemplo Você poderia fazer o seguinte Personagem Vem aqui Aí ele poderia Entrar nesse Caminho 3 Por exemplo Vou mostrar por aqui Suponha que aqui Tem um caminho Para cima Então ele vem Para cá Entra numa Outra área Depois Entra numa Área que fica aqui Depois cai aqui Nesse caminho Nessa área 3 E volta Nessa área E começa por aqui Então dessa forma Você consegue Criar caminhos Bem mais complexos Para várias direções Não somente Para duas direções Poderia ter um caminho Dois caminhos aqui Um caminho acima Um à direita Um abaixo E interligar Esses caminhos Eu poderia Entrar num caminho Aqui por baixo E ir entrando Pela Pela estradinha E depois Acabar caindo aqui Por exemplo Dentro dessa mesma Dessa área 3 E depois Através daqui Eu entro novamente Para a área 2 Então você consegue Criar Diversas Mapas Bem mais complexos Do que esses daqui E o interessante É que É uma quantidade Pequena De código Então é somente Essa aqui Da colisão E um OnStart Layout Geralmente Todo jogo Quando você começa O que você está fazendo Você coloca Algum OnStart Of Layout Você pode colocar Tudo junto Poderia até Ir lá pra cima Por exemplo Mas enfim Então é esse aqui É o sistema Que você utiliza Bem simples Bem básico E que funciona Muito bem Então é isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Comente aí Caso você tiver Alguma dúvida E caso você também Tenha alguma sugestão De próximos vídeos Que eu possa trazer Não só de Construct 2 Mas de desenvolvimento De games em geral Seja na parte visual Ou na parte de programação Aqui com O Construct E se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Compartilhe aí nos grupos Que você participa Convide seus amigos também Pra se inscrever no canal E também Entre no nosso grupo Nosso grupo fechado No Facebook Indie Power Porque entrando nesse grupo Você consegue ter acesso Mais fácil Aos vídeos Porque o Youtube Tem aquele problema De não entregar Os vídeos Todos os vídeos Que são lançados Então é importante Você entrar no nosso site Você ativar o sininho Que vai ter lá no nosso site Pra você receber As notificações Diretamente pelo seu navegador Você pode também Se inscrever Ou fazer o download Do ebook Que eu vou deixar O link na descrição Você se cadastra Lá na nossa lista Recebe esse ebook E depois eu vou te notificar Sempre que tiver Algum vídeo novo Não só vídeo Mas também postagens No nosso blog Que também você confere No nosso site IndiePower.com.br E entre também Lá no nosso grupo Fechado no Facebook Porque através de lá Você consegue Deixar sua sugestão Trocar ideias Com as pessoas Também Divulgar seu projeto Sanar alguma dúvida Sobre desenvolvimento De games E saber sobre As novidades Dos próximos vídeos Então faça Esse procedimento Para você ficar Mais próximo Aqui do canal IndiePower E não perder Nenhum conteúdo Seja o conteúdo De vídeo Do canal Seja no conteúdo De texto Lá do blog Então é isso aí Confira os links Que estão aí Na descrição E nos vemos Na próxima Até mais Tchau